E aí, minha galerinha, os investimentos mais arriscados desse país. Hoje eu vim falar sobre como você pode rentabilizar o jogo X-Infinite. E tá ele aqui, tá? Eu vim aqui, entrei no jogo só pra mostrar pra vocês onde é que ele está. Eu tenho 1.944 SLPs, tá? E eu consegui ao longo de 10 dias jogando. Então, de cara, já dá pra ver que você pode acumular muitos SLPs, tá bom? O SLP, basicamente, você ganha jogando o modo Adventure. Então, tem várias fases aqui. Então, você pode ganhar 100 SLPs no dia, mais 50 da missão, tá? Aqui eu já concluí a missão, então eu já ganhei 50, tá? Isso aí tudo vai pro inventário. Vou diminuir aqui, vou mostrar aqui. Talvez vocês não tenham visto, mas é esse aqui o mapa, tá? Esse aqui o mapa, eu vim até aqui. Aqui, quando você completa os 100, você não pode mais ter os SLPs, tá? E aqui também, quando você completa, você não pode ter mais. Então, certo. Então, vamos falar sobre as energias. E as energias, você tem até 20 energias se você tiver 3 Xs, tá? Que é o meu caso. Você pode ter 20 de 3 a 9 Xs, de 10 a 19, 40. E mais de 20, você tem 60 de energia, tá? Cada partida, você gasta uma energia. E você ganha 5 a cada 6 horas, sendo de 3 a 9. De 10 a 19, você ganha 5 a cada 3 horas. E mais de 20, você ganha 5 a cada 2 horas. Quanto mais Xs você tiver, mais rápido vai ser pra você o SLP. Agora, vamos para a nossa conta aqui na reuninha. Joguei na minha conta. Aqui, eu tenho 3 Xs. E pode ficar aqui, eu tenho um SLP, tá? Clean tokens, tá? Essa é a quantidade aqui que eu tenho lá no jogo, tá vendo? Já passo pra cá. E eu vou clicar. Clean tokens. Esses aqui são os tokens, tá? Que eu tinha lá no inventário. Só aperto aqui. E olha, eu já conecto aqui com a reuninha. Vai estar aqui, eu vou ter que confirmar na reuninha. Agora, eu tenho aqui os SLPs que eu tinha aqui. Ele diz aqui que agora eu tenho 0 SLPs, tá? Vai estar disponível pra eu sacar de novo dia 15. Então, já tenho aqui na reuninha. Os meus tokens. Eu vou mandar, já tá aqui a conta da Binance aberta. Eu vou mandar o link pra vocês, da Binance. Pra que vocês possam baixar e todos os slides que eu vou comprar vão ser por lá. Por aqui, tá? Vamos fazer. Então, eu venho aqui. Você chega aqui na Binance e procura. Vem aqui em mercados. E procura por... Sim, a bateria tinha acabado. Então, tô de volta. Primeiro, olhando na reuninha, eu tenho aqui o saldo em SLP e em dólar equivalente, tá? E ainda não está no Ethereum. Então, eu preciso passar esse valor aqui para a MetaMask. Na sua MetaMask, não vai ter isso aqui. Então, você vem aqui no CoinGeek, tá? Eu posso deixar também. Você vai clicar aqui ou aqui. Adicionar no MetaMask. E ele já vai automático. Se você clicar aqui, ele já vai aparecer lá. Aqui, ó. Vai aparecer esse aqui. Eu vou tirar porque... Vou cancelar porque já tem. Eu vou cancelar. Mas aí vai aparecer na sua MetaMask. Você vai agora para a Binance. E você vai procurar SLP. E vai aparecer aqui, tá? Vai aparecer essa aqui, que é velha. Essa é a nova. Depositar. Aí vai aparecer esse aviso aqui. Ok. Você copia. Você primeiro tem que passar da Ronin para a MetaMask. Então, você vai vir aqui em sacar. Ronin Withdraw. Então, você vai aqui fazer o saque. Você vai copiar o seu endereço do Ethereum. Você vai enviar SLP. E aqui, Max. Que é a quantidade máxima. Um aviso aqui é para você só sacar quando valer a pena, tá? Porque as taxas, você vai precisar pagar. Porque você vai fazer uma transação na rede Ethereum. Transferir para Ethereum. Agora é só esperar. É a primeira vez que eu faço, tá? Então, a gente está passando por isso junto. Pronto. Então, eu vou pedir para eu confirmar na MetaMask. Confirmei. E agora eu tenho que esperar cair, tá? Esperar que o saldo venha para a MetaMask. Está pendente aqui. Eu posso fechar isso. Tomara que tenha Ethereum suficiente para apagar o gas. Aqui. E diz que isso é um processo, tá? De duas fases. Que primeiro, a gente manda para a carteira do Ethereum. Mandar os valores para a Ethereum. E o próximo é confirmar a transação. E precisa de Ethereum para esse passo. Então, vamos esperar, né? Esperar cair. Porque Ethereum, você sabe como é. Demora com uma porra. Enquanto a gente espera, tá? Vamos ver como está o Bitcoin. Então, já iniciou uma outra janela aqui, tá? Já começou a queda. A cada janela desse aqui é um dia. O Kindle termina 9 horas da noite, tá? Então, 9 horas da noite, ele muda tudo de Kindle. Então, aqui ele está em uma acumulação. Ele já... O Bitcoin já tem uma queda desde o começo da queda, né? Ele já bateu em 45% de queda e subiu agora para 42%. Então, ele está em meio a uma acumulação. Possivelmente, ele possa ter encontrado esse fundo aqui, tá? Possivelmente, tá? Porque ele pode cair... Ele pode cair para cá. Eu acho que o máximo que ele cair é para cá, tá? Vamos ver aqui o SLP. Esse aqui é o nível gráfico do SLP, tá? Então, parece que o cara está morrendo aqui, né? Quer dizer, morre não, ele está... E uma tranja louca. Porque os batimentos aqui estão... A variação é muito volátil. Vamos olhar o Ethereum. O Ethereum está aqui querendo fazer um fundo ascendente na média de 8. Isso é bom, tá? Isso me parece ser um fundo duplo. E ele está descansando aqui na média de 8. Se ele se apoiar aqui... Se o Ethereum conseguir se apoiar aqui na média de 8, Tem lista de alta. Se ele quiser um topo de ascendente aqui, ele pode correr. Até as ondas de 1.500 dólares, por aí, tá? Até 1.400 reais que ele bate. Então, enquanto ele espera, possa ser até aqui pelo Ethereum. Se depender do Ethereum, pode ser que dure algumas horas aí, viu? Dure uns 30 minutos, tá? Pode ter uma transação em Ethereum que pode até durar horas, tá? Então, só lembrando aqui da estratégia de investimento que vocês devem ter, tá? Se você tiver uma estratégia, vai ficar tudo mais fácil. Vai ficar supimpa, tá? Então, o que eu garanto pra vocês, se vocês tiverem uma estratégia de investimento, Vocês não vão passar a perda. Vocês precisam diversificar, mais do que tudo. Vocês precisam saber exatamente pra onde seu dinheiro vai. Porque se você não souber, seu dinheiro vai pro ralo, tá? Como eu já te falei no outro vídeo. Preserve seu capital. Então, não ache que você vai chegar aqui abalando, vai chegar aqui, ó. Você vai chegar aqui, pronto. Então, você, o pimposo lá, tá? Querere, querere. Você vai, vem aqui no Marketplace. Olha, eu vi esses axes maravilhosos aqui. Pronto, agora eu sigo em sala. Agora eu vou comprar todos. Vai chegar na tendança em todos aqui, porque não vai ser assim, tá? Só se você tiver uma quantidade muito grande de dinheiro, aí tudo bem, tá ótimo. Se não, tem dúvida, vai na maciota, vem aqui, espera, tá? Porque eu esperei pra comprar os meus. Eu esperei umas 3 semanas pra comprar os 3, tá? Mesmo tendo o capital pra fazer. Eu queria pegar um que eu não ficasse perdendo, tá? Toda hora e que estivesse no preço bom. Aqui, por exemplo, está um preço inflado, tá? Então, adicatador. Por exemplo, quando você vê um bird aqui, a margem 210 tá inflado, tá? Você comprar um bird ali entre 190 dólares a 150, 190 dólares, foi o preço que eu paguei, tá? O beast também, 230 dólares, já até 230, tá? Não faz mais que isso. E o plant também, 240 no máximo. Então, vai em ordem de valor, tá? O bird é mais barato, o beast é o segundo mais barato e o plant é o terceiro mais barato. Mas você pode ir pra let's pile aqui também, só que é um pouco mais caro, tá? Acho que não tá nem tão caro. Só que esse não é um tank, então os tank são mais caros. Esse aqui é um ataque com tank, tá? Não é um lutador, mas é tipo um lutador que tem várias danas de poison, de paralisar, o oponente, essas coisas, debilitar o oponente, tá? Então, se você quiser alguém que... Algum axe que dê vários debuffs no adversário, o réptil é perfeito, tá? Vamos ver se já foi? Não, não. É, galera. O negócio aqui tá tenso. Então, quando o processo for concluído, eu volto aqui pra falar pra vocês. Valeu? Pronto, galera. Foi aqui. Vou mostrar pra vocês. Beleza? Aqui, o saldo já tá na Metamask, tá? O saldo saiu da reunião. Aqui já tá zerado. E foi pra Metamask, tá? E agora você é só enviar para a carteira. Vou enviar pra carteira da Binance. É só conferir. É isso mesmo. Tá enviando. Espero que seja rápido, porque eu votei rápido, né? Então, demorou muito, galera. Eu tive que pagar mais. Tem como acelerar. Então, eu tive que fazer isso, porque senão não ia ser pra hoje. E aí, pessoal, pra vocês terem uma noção, uma noçãozinha só, como é a rede da Ethereum. Eu comecei a fazer esse procedimento ontem, de noite. E já são 11 horas do outro dia e não tinha ido. Olha, peraí, eu tive que cancelar, tá? E fazer aqui de novo. Eu vou tentar aqui pagar um gás maior pra conseguir. Porque aqui não tem comissões. Então, vamos repetir o procedimento. SLP. Vamos em depósito. Vai aparecer aqui. Vou comprando. Aqui. Esse aqui, eu vou botar rápido. Máximo. Eu vou acelerar isso aqui, né? Porque nós já sabemos como é a rede. Então, que rápido já. Agora deve ir mais rápido, né? Calor de Deus. Vamos agarrar a esperada pra ver se vai. E esse é um dos motivos que várias criptomoedas estão ganhando valor a cada dia mais, né? Porque a rede da Ethereum, ela é muito congestionada. Parece que foi, hein? Parece que foi, hein? Ela é muito congestionada. E é... E é fazendo situações como essa. Ficar travado lá na rede. Se a rede ficar muito congestionada, você vai demorar muito pra transferir esses fundos. O gás é altíssimo. Então, essas e outras que... Outras criptomoedas estão tomando o lugar. Tá confirmando o depósito. Então, ele aparece aqui no histórico de confirmação. Então, a gente vai ter que esperar. Nossa, esse vídeo vai ser curto, tá? Mas, saibam que demorou muito pra fazer esse vídeo. Então, já aperta esse like aí, tá? Porque entrar na rede da Ethereum é difícil. Então, aperta esse like aí, tá? Porque isso aqui é informação valiosa. Valiosa essa informação. E que você pode garantir uma renda extra, né? Então, se você tiver dinheiro pra investir, primeiro em Inexex, você pode garantir uma renda extra só jogando. Então, é o tipo de jogo que eu sempre quis, na realidade. Que é você ganhar alguma coisa real. Você ganhar algum tipo de valor jogando no jogo. Porque você gasta tempo, né? Tempo escasso que você gasta jogando jogos. E não, pra mim, não faz muito sentido. Você gasta horas e horas no jogo que não vai te dar retorno. Só vai te dar retorno dentro do game. E fora, não. Então, você perde aquele tempo e não tem o retorno necessário. Um retorno que vale a pena você gastar o seu tempo jogando. Então, o Ambasward vai ter várias atualizações. Então, a jogabilidade vai mudar. Vai mudar os itens. Vai mudar tudo no jogo. Ok. Completou. Aqui é o meu saldo. Agora, já aparece aqui, tá? Como saldo. Aqui tá em euro, tá? Então, aquela quantia em dólar que estava, ela continua. Então, pra transformar isso em dólar, é muito fácil, tá? É só vir aqui em trade e botar SLP ou SDT. Vai abrir essa tela aqui. Vou botar aqui 100%. E essa quantia tá dando 271 dólares. Eu vou esperar um pouco, tá? Porque eu não quero vender agora. Mas você pode fazer o que você quiser aqui. Você pode transformar em real. Você pode... Porque aqui eu vou transformar em dólar, tá? Mas você pode vender pra real, por exemplo. Se você quiser e sacar da Binance, que vai dar no mesmo, tá? Só que esse aqui eu não tô querendo vender. Eu vou vender mais tarde. Então, talvez eu filme quando eu faça isso. Mas o caminho, vocês já viram como é. Como é que faz. Esse foi o vídeo. Eu quis mostrar na prática mesmo, com todos os problemas que acontecem. O mercado ainda não está. O mercado maduro de criptomoedas. É muito menos da Ethereum. Então, ainda tem muito espaço pra crescer. É como se fosse uma internet discada esse aqui, tá? A blockchain da Ethereum é como se fosse uma internet discada. Mas, olha a evolução que já teve da internet discada pra essa nossa internet atualmente, tá? Então, essa é a margem. Esbarrei no Enter e vendi. Tudo bem, tudo bem. Não tem problema não. Eu vendi? Vendi, né? Tá, eu vendi. Vamos ver lá então na conta. Vem aqui, carteira Fiat Spot. E aqui, eu tenho um dólar. Esse aqui é apareado um pra um pra dólar. Agora eu posso comprar o que eu quiser, tá? Posso transformar em real, sacar, posso comprar outros criptos. Inclusive, se vocês quiserem saber sobre alguma cripto em questão, deixa nos comentários que eu passo pra vocês a visão. E é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Mesmo eu não querendo vender, eu acabei vendendo, tá? Então, é o destino querendo mostrar pra vocês como é que funciona. Exatamente, tá? Não foi um time que eu queria, quer dizer, até foi. Foi, não sei. Pode ser que o mercado caia 50% depois de eu vender. Mas quando se vende, ele sobe. E quando se compra, ele desce. Não é que vai acontecer, mas é o que você tem que se preparar pra que, caso aconteça, você ficar de boa, não querer ficar querendo se matar, nem pular da ponte. Então, é bom que aqui eu já tenho caixa. Então, se subir ou se o mercado cair, não tem problema pra mim, porque quando você tem caixa, você fica mais tranquilo, tá? Então, vai deixando aquele like, tá bom? Se tem um like no meu último vídeo, eu fiquei felizão. Vamos apoiar o canal, tá? Pra que eu possa trazer mais coisas pra vocês, trazer mais projetos pra vocês, ir atrás de projetos novos. Todo mundo pode sair lucrando com esse projeto. Deixa o like se você gostou, compartilha, aperta o sininho aí pra que quando eu venha com novidades, você tá por dentro. Você viu aqui que em 10 dias jogando o Axie Infinity, a gente conseguiu 270 dólares. Já é uma renda boa, precisa de um investimento, tá? Você precisa investir antes. Então, esse aqui, por exemplo, essa quantia já paga o Axie de planta, o Axie mais caro, tá? Esse foi o mais caro dos meus três. Espero que vocês fiquem bem. Até a próxima, valeu? Um abraço.